Fala povo, beleza? Era pra ser uma semana off, mas o The Boss pediu pra gravar vídeos e mostrar lugares onde a prática do esporte é possível, lugares onde o turismo esportivo vem crescendo muito. Florianópolis, somos na zona norte da ilha, rumo à Praia dos Ingleses. Bora! É aqui, galera, no dia 22 de abril, que acontece o Final Day de 70.3 Floripa, na Praia dos Ingleses, neste par aqui. Bora nadar? É nóis! É nóis! Bom, galera, o pessoal vai nadar 1km e 900m, depois vão pedalar 90km na volta 21km. Bom, galera, dia 22 de abril, aqui na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, acontece o Ironman 70.3. Galera, o Correndo Juntos ainda não está preparado não, mas estamos treinando, valeu? 1.500 atletas, a maioria deles brasileiros, estarão aqui competindo. Nossa trip para o Florianópolis continua. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curta e se inscreva. Grande abraço e até a próxima! Merda! É nóis! Novã. Xupai!